Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para empreender, que é gravado aqui, na Associação Comercial de São Paulo, esta entidade que defende o empreendedorismo e a livre iniciativa há 129 anos. Como vocês sabem, aqui também funciona a Faculdade do Comércio, esta faculdade onde eu sou fundador e diretor, cujo foco também é esse, a qualificação dos empreendedores, da livre iniciativa, e hoje nós temos um convidado, além de muito querido, eu sou cliente dele, que dá um show de empreendedorismo a cada dia, que é o Márcio Antonângelo. O Márcio, vocês vão perceber, ele é um comunicador, já participou de vários programas de TV e ele fundou um comércio que, na verdade, é algo hoje muito importante dentro dessa questão da economia circular. É uma família vem de tudo, mas é uma família vem de tudo com um diferencial, ele explora isso nas redes sociais. Márcio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É um prazer falar com você, querido. E eu queria te perguntar o seguinte, para as pessoas que estão nos assistindo, Márcio, que são pequenos e médios empreendedores, esse é o público do canal Empreender, do Grupo Bandeirantes. O que é uma família vem de tudo? Uma família vem de tudo, eu trabalho vendendo as peças, os móveis, antiguidade, cristais, porcelana, quadros, de famílias que estão se desfazendo por vários motivos. Pode ser pelo falecimento de alguém, pode ser porque as pessoas estão indo embora do país, separação. São vários os casos, divórcio, tudo que acontece, as pessoas precisam se desfazer dessas peças, que são peças boas. Sim. E que, um tempo atrás, as pessoas doavam, as pessoas não tinham um fim bom para aquilo. E hoje, existe uma gama de trabalho em relação a isso, e pessoas que vendem isso, e eu sou uma dessas pessoas que vendem. Que vou lá, faço uma curadoria, tem coisa que vende, tem coisa que não vende. Faço um trabalho para saber valorizar aquilo e ter um preço justo de peças usadas que serão reaproveitadas. São dois tipos de trabalho. Um que é um trabalho de peças de antiguidade, que aí tem um outro valor agregado, ou as peças normais, que são boas, mas que aí o valor tem que ser justo para que você consiga revender. Perfeito. Então, uma pessoa que está nessa situação, está se mudando, está indo para outro país, ou que de repente faleceu, ela te procura, você faz uma curadoria, isso? Sim. Você tem que ir lá e avaliar esses bens. Ou é a pessoa que coloca o preço? Não? Não. Eu ajudo a colocar o preço. Perfeito. Geralmente, as pessoas concordam ou não. Certo. E a gente negocia esse preço. Tá. Mas aí eu deixo claro que se não for um preço atrativo, não vai vender. Entendi. Mas não é tudo que você pega também. Você que escolhe o que você vai levar para o seu comércio ou não, certo? Eu escolho porque eu falo, aquilo ali não vende. Tá. Aquilo ali já não está na moda mais. Aquele tipo de madeira, ninguém quer mais. Perfeito. Então, a gente tem uma experiência para ir entendendo o que vai vender e o que não vai vender. Márcio, e como é que você acabou caindo nesse setor? O que te levou a isso? Eu era executivo de uma multinacional, fiquei desempregado. Com 45 anos, eu já era velho para voltar ao mercado, por incrível que pareça. Não consegui me recolocar. E aí eu acabei indo trabalhar com uma amiga minha que tinha um negócio desse. Certo. Mas venda presencial, como outras famílias também tem. Comecei a fazer o trabalho com ela, fiquei alguns anos com ela. Infelizmente, ela faleceu. E aí eu montei o meu. Certo. Comecei. Só que aí veio a pandemia. E na pandemia é que eu tive que me reinventar. Eu já trabalhava com a rede social, já vendia pela rede social. Mas a pandemia deu um boom de só trabalhar. Hoje, meu trabalho, 80% é a rede social. Olha só, interessante. Bom, eu sou, na verdade, uma testemunha ocular disso. Por quê? Eu me mudei durante a pandemia, mudei de um apartamento para o outro em 2020. E tudo fechado, as lojas fechadas, os shoppings fechados, certo? Eu precisava comprar vários itens para esse meu novo apartamento. E, de repente, eu acho que o algoritmo lá do Instagram entendeu que eu estava buscando artigos para casa e me mostrou a família vende tudo do Márcio. E eu me encantei logo de cara. Por quê? O Márcio, ele se comunica muito bem. Ele sabe mostrar ali os produtos dele. E eu noto o seguinte, Márcio, que você posta, às vezes, já está até vendido. Quando não está, você vende muito rápido. Dá briga. Como é que funciona essa gestão, Márcio, das redes sociais para vender o seu comércio? Tudo que chega, eu posto informando que chegou mercadoria nova. E já vou colocando os preços, que é um diferencial também. As pessoas não dão preço. Eu informo. Olha, isso aqui custa tanto, isso custa tanto. E aí as pessoas começam a correr atrás pelo WhatsApp. Certo. Ou eu estou indo aí pegar e tem peças que dá briga. O que é bacana é a memória afetiva. Então, assim, a minha avó tinha isso, que foi o seu caso. Sua primeira compra, eu lembro. Foi. Foi um... Presépio. Presépio. É. Por memória afetiva que você viu. Então, assim, tem muita memória afetiva. A minha avó tinha uma dessa. A minha mãe tinha uma dessa. E aí eu quero, 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 quero. Sem contar também os colecionadores, né? Porque tem peça que é de colecionador. É. Então, tem peça que vende muito rápido. E dá briga. Sim. Porque as pessoas acham que eu estou colocando e já está vendido. Não. Vende um minuto depois. E a pessoa pode comprar à distância também? Eu vendo para o Brasil inteiro. Toda semana sai caminhão. Olha só. Tanto de imóveis que vão para fora, porque são peças que você não encontra em uma loja tradicional. Como o correio. Então, eu tenho um contrato. O correio passa a retirar 30, 40 caixas por semana. Que espetáculo. E para a pessoa pagar à distância, você manda um link de pagamento ou faz via Pix? Link e Pix. Interessante. E, Márcio, me diz uma coisa. O seu espaço, eu já fui lá, é um espaço grande, certo? A pessoa que, de repente, está em uma outra cidade ou aqui mesmo em São Paulo e está pretendendo entrar nesse setor, qual é o espaço necessário para você ter o showroom desses artigos todos? Precisa ser um espaço muito grande? Eu não acho que a questão é o espaço. Eu acho que a questão é saber trabalhar com essa mercadoria. Entender tudo que chega, tudo que entra. E o mais difícil, eu acho que é colocar preço em tudo isso e passar confiança. Então, você vai em algum lugar que o preço está fora da realidade. Você não vai comprar. Claro. Então, não é o espaço. Eu conheço lugares, eu tenho amigas que trabalham com isso e que é dentro de uma garagem. Porque ela se centralizou num nicho de mercadoria. Certo. Eu tenho uma outra pessoa que eu conheço que tem um outro tipo de nicho. Ele só trabalha com anos 60 e 70 peças catalogadas. Interessante também. Que ele pega nas famílias. Virou referência nisso. Ele quer peças originais que ele manda restaurar, mas ele quer anos 60 e 70. Ele é até bem conhecido na televisão. E ele só trabalha com isso. Certo. E você tem parceria, Márcio, com decoradores, com arquitetos? Eles te buscam? Sim. Sim, porque você pega uma poltrona antiga, super linda, só que ela está destruída de tecido. Ele investe num tecido super bonito, dá uma reformulada nessa poltrona e coloca na casa da cliente uma peça de qualidade. Que ele deu a cara dele ou ele colocou a cara da cliente. Perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho, Márcio, é o seguinte. A pessoa pode te acionar para você vender e o artigo continuar na casa dela ou não? Tem que passar para a sua loja primeiro? Se for móvel, dá. Tá. Às vezes eu não tenho espaço, então eu vou lá e faço uma filmagem como se eu estivesse na loja, vou mostrando os móveis e vou colocando preço, medida e vou vendendo. Como o meu público é Brasil, então já sai da casa da cliente vendido. Interessantíssimo. Mas para coisa pequena, é legal levar para a loja. E você consegue mandar tudo por correios, Márcio? Tudo, absolutamente tudo. Ou transportadora, se for uma... Ou transportadora. Perfeito. E o frete no Brasil é um frete muito alto, Márcio? Quando você tem um contrato com o correio, você consegue reduzir esse valor. Certo. O problema do correio é aquelas coisas que às vezes dá um probleminha de chegar quebrado, né? Pode acontecer. E aí tem aquela lei do consumidor. Sim. E você tem que arcar com esse prejuízo. É. Mas é pouco, porque a gente embala muito bem. Eu gastei de plástico bolha no ano de 2023, R$17 mil. Olha só. Então é muito plástico bolha. É, para não ter o problema. Entendeu? E você tem que contratar seguro para essas coisas, Márcio? Para esses artigos todos ou não há necessidade? Para a transportadora, sim. Para a transportadora, sim. Mas aí a cliente paga. Interessante. Ô, Márcio, e me diz uma coisa. Para o público que nos assiste, você era executivo, certo? Você mencionou com 45 anos, você foi desligado dessa empresa, você não conseguiu se recolocar no mercado, acabou empreendendo, certo? Olhando para trás, você se orgulha, você fala assim, olha, foi um baita de um negócio que eu fiz, valeu a pena? Muito, porque eu não era empreendedor. Não era empreendedor? Não era empreendedor, mas aí você se vê obrigado. Sim. Você não tem uma segunda opção. Você tem que ir, você tem que fazer aquilo acontecer, senão você não vai, você vai passar fome. E aí eu comecei a trabalhar e hoje eu me vejo como empreendedor. Então hoje, assim, eu não tenho medo de pegar dinheiro e de comprar uma casa inteira. Porque às vezes a pessoa tem desconfiança de que eu vou, não vou pagar. Sim. E não quer em consignação. Tá. Então eu vou lá e compro tudo. E eu acho que isso é empreender. Eu não tenho medo de empreender. E vende. E as outras famílias vendem tudo também, fazem uma ação diferente, eles trabalham somente em consignação. Para o público entender, a consignação é a pessoa te cede aquele artigo, fica na sua loja, uma espécie de uma custódia, certo? Eu vendo e fico com comissão. Perfeito. E no teu caso, ele está mencionando aqui agora que ele já amadureceu tanto enquanto empreendedor e certamente já tem um caixa mais bem estabelecido, que quando ele olha para um acervo de artigos de uma casa, móveis, ele se interessa? Se a pessoa não pretender deixar em consignação, ele vai lá e compra aquele acervo todo? Compro. E eu compro bem e vendo bem. Sim. Que é um dos segredos. Claro. Que eu acho que é uma maturidade, como você falou, porque quando você vive só da comissão, é muito menos. Claro. E você tem medo de comprar. É, que reduz a liberdade, né, Márcio? Então tem coisa que eu vou queimar pelo valor que eu comprei. Sim. Que vai encalhar. Eu olho e falo se aquilo ali é uma porcaria, eu vou vender, porque tem, tem coisas que eu trago no meio e que eu vou doar. Mas no meio daquilo tem muita coisa que eu falo, opa, aquilo ali é maravilhoso. Claro. Então, eu ganho em algumas e perco em outras. Perfeito. Bom, a gente vai fazer, Márcio, um brevíssimo intervalo e no segundo bloco a gente vai falar sobre um tema que tem, na verdade, tudo a ver com isso que o Márcio explora no seu comércio, que é a questão da economia circular, que é uma tendência cada vez maior, mais presente na vida das pessoas. Até o próximo bloco. Estamos de volta com o Educar para Empreender, hoje entrevistando Márcio Antonângelo, que possui um comércio, que na verdade é uma família vende tudo, e ele no último bloco estava nos explicando como é que funciona esse tipo de comércio. Ele que, na verdade, aos 45 anos saiu de uma vida de mercado, enquanto executivo, e resolveu empreender. E hoje ele fala com toda tranquilidade, me tornei um empreendedor. E ele faz um comércio muito interessante, de uma família vende tudo, que vocês sabem, é um tipo de comércio em que pessoas que se mudam para outro país, ou que, na verdade, alguém faleceu, deixou um acervo mobiliário grande, o Márcio ou compra esse acervo, ou a pessoa deixa no seu comércio em consignação e ele vende aquilo. Só que ele faz de um jeito diferente, ele explora esse comércio nas redes sociais e faz isso com uma comunicação de um jeito, assim, de fato, muito encantador e por isso ele vende muito, certo? Márcio, sobre a questão da família vende tudo, isso está dentro do que hoje se chama de economia circular, o reaproveitamento de produtos dos mais variados possíveis, desde roupa, até móveis. O que você pensa sobre isso, Márcio? Você acha importante que cada vez mais a gente desenvolva a economia circular? Sim, até porque você não encontra, às vezes, móveis de qualidade como uma peça antiga. Ah, mas eu não gosto de uma peça antiga. Você pinta, você deixa ela moderna. Você pega uma mesa de madeira maciça e você manda pintar, laquear essa mesa, para quem não gosta do original. Então você está reaproveitando uma peça que você vai gastar menos, que você vai deixar extremamente moderna e de madeira maciça. Sim. Antigamente, se jogava isso fora, colocava fogo. Eu lembro que minha mãe jogou uma cristaleira fora porque ninguém queria, naquela época já não usava mais e comprou móveis dessa madeira aqui. MDF. MDF. Então, assim, as pessoas de bom gosto não querem isso. Claro. As pessoas de berço, elas querem. E quando eu digo bom gosto, tem muita gente simples que reconhece que tem esse bom gosto para ir lá e falar assim, eu quero este buffet, mas eu vou mandar pintar, ou eu vou mandar lustrar. Então, assim, esse circular é muito importante para você não jogar fora na natureza um monte de coisa boa. Claro. Ambientalmente correto, né, Márcio? Para a porcelana, você vai hoje numa loja, você paga nessas lojas, compra um jogo de prato e você paga R$ 20,00, R$ 30,00 numa peça de um prato de boa qualidade. É o mesmo valor que você paga num prato de uma porcelana de 80 anos e 60 anos nacional, que o Brasil já foi produtor de várias porcelanas de marcas excelentes e pratos lindos pintados à mão e que você tem um prato muito mais bem elaborado, pelo mesmo preço de um prato novo. Sim. Então, bom, a gente verifica o seguinte, que mesmo aquelas pessoas que digam assim, ah, porque eu não gosto de coisa antiga, gente, você pode reformar e ainda assim vai sair ou igual o preço ou até mais barato de você comprar um produto novo com uma madeira de pior qualidade, uma coisa mais industrializada. No passado, Márcio, os itens, eles eram muito mais feitos sob medida, eles eram muito mais artesanais. Sim. Evidentemente, por toda uma questão de indústria, etc. Hoje, gente, para se tornar algo industrializável, para colocar numa linha de produção e para que o industrial tenha uma margem de lucro, os produtos, eles perderam qualidade. Isso é fato, as coisas do passado, os móveis eram de madeiras de lei, os tecidos eram mais especiais, havia mais qualidade. Então, você pode muito bem pegar um móvel, tá certo? Dentro dessa economia circular, reaproveitar aquilo, reformando, certo? Márcio, uma qualidade que me parece importante para quem trabalha nesse seu setor, ou de repente com um brechó de roupas também semi-móveis. Eu abri um brechó, viu? Você tem um brechó agora? Olha que beleza. Porque eu tinha muita demanda de roupa e a minha irmã que trabalhava comigo, que você conhece, não está conseguindo mais ir trabalhar longe. Eu abri um brechó para ela, roupas muito legais, sem uso, porque a pessoa compra, usa uma vez e não usa mais. Interessante isso, viu? E o brechó está indo super bem. Olha que beleza. Inclusive, eu conheço empreendedores que abriram brechós até dessas marcas de luxo e vendem pela internet para o Brasil inteiro. Hoje em dia está muito na moda. Muito na moda. Porque a pessoa também está precisando de dinheiro e tem uma bolsa que custa 50 mil. Exato. E ela quer se desfazer. Eu tenho uma coisa engraçada. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e não tinha experiência ainda, era bem no início. E a senhora falou assim para mim, ah, você está levando tudo? Leva aquelas duas poltronas e joga fora numa caçamba porque eu preciso entregar o apartamento. Peguei as duas poltronas, mandei colocar em cima do caminhão e levei. Não era loja minha ainda, eu trabalhava para ser minha amiga. E ela fez o que é aquilo. Eu falei assim, ah, desculpa, eu vou pedir para dar um fim naquilo. Ela falou, meu, Márcio, o que é aquilo? Eu falei, a mulher mandou jogar fora. Era original uma mole do Sérgio Rodrigues. Olha isso. E uma jangada do Jean Gilot. Impressionante. Com o couro todo destruído, porém original no jacarandá, com o selo dos artistas. Olha só. E uma poltrona dessa custa 80 mil. Custa, são designers muito, muito famosos. E estava lá, ela mandou jogar no lixo. Ela não sabia nem eu. Impressionante. Mas quem conhecia na época, hoje eu bato o olho, meu olho pisca. Quando eu vejo essas peças. E que você vai aprendendo. Claro. Agora, me parece um ponto importante, Márcio, que você certamente tem muitos fornecedores. Você conhece pessoas profissionais para indicar para o seu cliente. Olha, tem um item aqui. Pode comprar, isso é fácil de ser resolvido. Eu estou dizendo isso porque você já me deu essas dicas. Olha, Wilson, ou para a minha esposa. Pode levar, certo? E eu te indico aquele fornecedor que vai conseguir recuperar essa peça. Portanto, esse networking é fundamental, né, Márcio? Restaurador de madeira, restaurador de porcelana. Eu tenho dois amigos que eles restauram quadros, obras de arte. Sim. Eles ficam seis meses na Itália, seis meses no Brasil, só restaurando obra de arte. Então, você não pode colocar uma obra de arte na mão de qualquer pessoa. Claro. Né? E aí eu indico, gente, que eu realmente confio e que eu sei o histórico e que vai dar resultado. Que beleza. Márcio, nós, infelizmente, temos um inimigo nesse programa que é o tempo, certo? E eu gostaria muito, Márcio, que você passasse para todos que nos assistem, né, que como eu já falei aqui anteriormente, são pequenos e médios empreendedores, certo? Como é teu caso, você começou pequeno, né, saiu de um cargo executivo, com coragem e está aí o sucesso que é, né? Eu gostaria que você passasse uma mensagem, Márcio, para todos estes que nos assistem e que, de repente, precisam de um estímulo, que não tem aquela coragem necessária, mas tem o sonho de empreender na vida. Qual mensagem você passa para essas pessoas, Márcio? Eu acho que é não ter medo. É começar. É dar o primeiro passo. Você pode não perceber o resultado no início, mas se você não começar, você não vai ver o resultado. Então, você tem que trabalhar e começar, e não ter medo. Então, é ter coragem e não ter medo. Você acha, Márcio, que a qualificação, o estudo é importante? Muito. Você, quando você conhece o que você está fazendo, você já tem a confiança daquilo. Certo. Você tem que saber estudar. Eu tive que estudar muito e ainda tenho. Por exemplo, tapete eu não entendo ainda muito. Eu estou estudando sobre a história dos tapetes persas. Olha só. Porque as pessoas querem saber de que região é. E eu não sei tudo. Tem muita coisa para aprender. Você está constantemente se atualizando. Constantemente. Chega peças na loja que eu falo, o que é isso? São peças de antiguidade. E aí, eu tenho que ir atrás para descobrir o que é. Claro. A internet é uma parceira nesse sentido, né, Márcio? Existe um site que você coloca a foto daquele produto e esse site te fala o quê? Olha só, que interessante. Não vou lembrar de cabeça para passar, mas para tudo. Você joga a foto ali e ele fala isso, é tal coisa. Interessante. E, Márcio, a parte de contabilidade, de gestão financeira, porque o seu negócio cresceu, certo? E movimenta. Você já tinha essas noções de onde você veio, do mercado? Ou você teve que aprender isso empreendendo também? Não, eu tive que aprender também, mas eu tinha porque eu controlava gastos de grandes empresas com passagens aéreas, com viagens. Certo. Eu trabalhava numa empresa de viagem. Então, eu fazia o trabalho de mostrar para essas empresas quanto que eles estavam gastando ou economizando. Certo. Então, eu tinha uma boa noção. Porém, quando o negócio é teu, você tem que saber o que está entrando, o que está saindo, aonde o teu dinheiro está indo, se você está comprando bem. Então, é no dia a dia que você vai aprendendo. Mas estudar é fundamental. Pô, Márcio, olha, eu fico extremamente gratificado de ouvir suas lições. Realmente é uma coisa inspiradora. Eu conheço o comércio que o Márcio tem. A família vende tudo dele. É impressionante o acervo desse homem, certo? É que ele falou que o espaço não é o mais importante, mas é importante mencionar. Para mim, sim, porque quanto maior eu coloco mais coisa. E eu vi, recentemente, o Márcio saiu de uma casa onde ele estava, foi para uma outra casa grande, enorme. E, assim, não tem onde colocar coisa. Realmente, eu digo o seguinte, se a pessoa tiver talento, tiver bons olhos para ir lá e garimpar, essa é uma expressão que surgiu com a economia circular. Sim, sim. É você garimpar, você chegar nesse oceano de itens que estão ali seminovos e conseguir ter aquele olhar cirúrgico para escolher o que, de fato, é bom. Sim. Você faz excelentes compras, né, Márcio? Sim. Tem um espaço enorme, um acervo muito grande. Por quê? Porque o Márcio, ele gosta do que faz, faz com brilho nos olhos e, por isso, é um sucesso, gente. Obrigado. Então, eu acho que esse, Márcio, é o grande exemplo que você dá. Não ter medo. Com 45 anos, o Márcio, ele não conseguiu se recolocar no mercado, falou, vou empreender. E aprendeu, certo, como explorar esse seu negócio e levou para as redes sociais. Portanto, inovou. Enquanto todo mundo fazia só fisicamente, o Márcio, diante de um desafio que era a pandemia, falou, não, eu vou mostrar isso nas redes sociais. E criou um comércio eletrônico. Sim. Não é, Márcio? Portanto, Márcio, te agradeço. Você é um exemplo. E eu espero que todos os nossos, o nosso público, os nossos seguidores, se mirem no seu exemplo. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.